então agora de Nossa Senhora, né, vamos lá, a primeira aparição foi no dia 13 de maio de 1917, por isso que é a festa de Nossa Senhora no dia 13, né, e Nossa Senhora disse então para as crianças, né, vim para pedir que venhais aqui, seis meses seguidos, sempre no dia 13, então foi, é, maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro, né, depois vos direi quem sou e o que quero, em seguida voltarei aqui ainda uma sétima vez, vamos lá, Nossa Senhora, então pede para as crianças, aqui está Lúcia, Jacinta e o Francisco, esses dois vão ser canonizados pelo Papa Francisco lá em Portugal agora, né, rezem o texto todos os dias para alcançarem a paz para o mundo e o fim da guerra, a gente não pode esquecer disso aqui nunca, rezar o texto todo dia para que haja paz no mundo, gente, o mundo, se houver uma guerra mundial, hoje, se houver uma guerra nuclear hoje, o mundo inteiro vai ser atingido, porque os arsenais atômicos, os países que tem bomba nuclear, né, a Rússia tem, a França tem, os Estados Unidos tem, o Paquistão tem, é, eu tenho a impressão que o Irã já deve estar perto de ter, a Coreia do Norte, esses caras se soltarem, uma bomba nuclear, vocês têm ideia, a bomba de Hiroshima e Nagasaki, era a bomba atômica, ela matou 200 mil pessoas assim, em 5 minutos, a bomba nuclear, né, tem a bomba atômica como espuleta da bomba nuclear, ou seja, a bomba nuclear, que nunca foi usada, ela tem um potencial de pelo menos 100 vezes mais do que a bomba atômica, que foi usada em Hiroshima e Nagasaki, nós temos que pedir muito a Nossa Senhora que guarde esse nosso mundo, porque os nossos políticos não tem muito juízo, não estou dizendo do Brasil, não é do mundo, né. Obrigado.